Sebaixa, Sebaixa, acorda, acorda, Sebaixa, já vai dar quase meia noite e o Léo não apareceu. Mas já vai dar meia noite? Já, ele não sumiu, ele não voltou. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo, eu vou chamar o Max, vem. Tá, vamos. Vem. Ai, meu Deus. Gente, pera aí. Cadê o Max? Cadê o Max? Ai, meu Deus, será que o Max também sumiu? Porque a porta tá aberta. Ai, meu Deus. Max, Max. Ah, que susto. O meu negócio. O Léo, o Léo não voltou, chegou quase meia noite e ele não apareceu. Meu Deus, então isso não deve ser uma trollagem mesmo. Não. Ele tá achando que não, mas a gente não sabe onde ele tá, ele, a gente olha tudo isso aqui, então aqui ele não tá, ele deve... Lá em cima ele não tá, aqui embaixo ele não tá, ele só pode estar lá fora. Bora lá por aqui, por fora, pelo poço, não sei, vai aqui. Não, será que o Léo pode ter caído no poço? Isso não, por ele alguma coisa do tipo. Mas ele não chegou a voltar. Ele não chegou a dormir, é verdade, gente. Gente, vamos. Tem uma coisa muito errada, vamos ver. Mas sabe o que mais estranho? Hã? É essa porta da Berta. Nossa, você fecha a porta antes de dormir? Não. Você não fecha a porta antes de dormir? Não. Ah, então tá aberta mesmo. Tá aberta por isso. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho melhor a gente se dividir. Uma pessoa vai pro fundo, outra vai pro outro lado do fundo e alguém procura aqui na frente. Aqui é muito grande, Max. Se a gente não se dividir, a gente não vai encontrar ele. Olha. Qual é a coisa que você grita? É isso. Depois chegar rápido. Eu acho que se eu quero gritar daqui, o outro ovo de lá. E eu vou vir correndo. Pode apostar. Tá, gente. Eu vou por aqui e você vai por aqui. É, tá. E ele vai por lá. Léo! 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 Léozinho! Gente, onde é que ele pode estar? Não faz sentido. Ele simplesmente desapareceu. Gente, será que ele tá aqui atrás desse barco? Cara, isso foi uma pegadinha. Léo! Tá, ele não tá aqui. Então... Ai, meu Deus. E se ele estiver ali atrás daquele... Dentro daquele poço? Não, não, não. Não pode ser. Não. Dentro daquele poço não faz sentido. Eu vou pedir esse dia que eu posso procurar. Peraí! E se a sandália é do Léo? Pô, gente! Eu achei a sandália do Léo! Gente, que lugar sinistro. Léo! Léo! Primeiro foi esse negócio da manequim. E agora o Léo some. Eu sabia. Eu sabia que a gente não devia vir pra cá. Léo! Léozinho! Meu chuchu! Eu tô ficando preocupada, véi. Meu Deus, cara. Léo! Olha, Léo, se isso for brincadeira, eu vou ficar muito, muito, muito chateada com você. E eu juro, eu juro que não vai ter mais canal, não vai ter mais nada, porque isso não se faz. Isso não se faz, Leonardo! Léo! Olha, eu vou olhar aqui fora, né? Vai que nunca se sabe o que ele pode estar fazendo. Léo! Léo! Ai, gente, porque as casas daqui parece que não tem nem vizinho. Léo! Meu Deus! O chapéu do Léo! O chapéu do Léo! Oi! Ai, o que foi? Eu achei o chapéu dele! Eu não achei nada. Então ele deve estar por aqui. Não, ele não deve estar por aqui. Onde passou o boné dele? Lá fora, pra lá. Fora? Então, ele só pode estar lá fora. Gente, isso é muito estranho. O Léo, ele pode ser o carajoso que for, mas eu conto com ele, ele não sairia desse jeito assim. Deixando o sandálio dentro do chapéu. Alguma coisa aconteceu. Gente, isso nunca disse. Eu devia ter pego ele, então. Não sei. Tipo, as mãos dele estão aqui, a sandália dele está aqui, não faz sentido isso. Gente, o ideal é a gente ir lá fora. Vamos procurar ele lá fora. Se o chapéu dele está na direção de lá, então é pra lá que a gente tem que ir. Só que, gente, eu acho que a gente não pode mais se separar. Porque eu acho que está começando a ficar sério a coisa. Ai, gente, vamos. Vamos lá. Vamos gritando ele. Não! Léo! 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 Ó, meu chuchu. Meu chuchuzão. Cala, você viu o boné dele estava pra que direção? Aqui. Estava aqui. Exatamente aqui nesse lugar. Então, vamos arriscar ele pra lá. Vamos, mas... Tá muito sinistro. Tem alguém nessa rua, tudo um deserto. Acho que isso aqui tudo é abandonado. Ai, meu Deus. Agora, como é que ele saiu sem a sandália dele? E sem o chapéu, não, gente. Não faz sentido. Ele deve ter sido arrastado, tipo, caído no meio do caminho. Conseguiu pegar. Pô, Max, pelo amor de Deus. Kim, a gente não viu ninguém. Aí você já começa a criar a teoria da conspiração, cara. Pode ter acontecido qualquer coisa. Pior que pode ter acontecido qualquer coisa. Inclusive isso. Mas não, não vamos pensar nisso, gente. Vamos chamando ele. Vamos gritando. Léo! 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 Olha essa floresta. Será que ele pode estar aí? Por aqui, por dentro? Eu acho que não, né? Seria arriscado, então. Vê se vocês conseguem ver alguma coisa daí. Eu não consigo ver nada. E esse horário... Vai lá, vai lá. Léo? Vai lá. Léozinho? E aí? Tem alguma coisa aí, Sebastião? Eu não consigo ver nada por aqui. Então, vamos pela rua. Eu acho que ele não entraria em uma floresta. Léo! Léo! Oh, meu Deus. Onde ele foi parar? Gente, eu tô exausta. Eu acho que a gente já andou, tipo assim, uns 5 quilômetros. Nada do Léo, gente, eu juro. Eu tô ficando tão preocupada. Eu tô ficando tão preocupada porque eu tô ficando chorando. Se a gente andar mais um pouco, a gente não vai conseguir encontrar ele de qualquer jeito. É melhor a gente voltar e esperar ele lá. É, será que ele já não tá lá esperando pela gente? Eu não sei. Pode ser. Bora. Vamos voltar, gente, pra ver se ele... Se ele tá lá. Ai, eu tô muito cansada. Caramba, eu tô exausta. Corre! 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 Calma, Márcia! A gente vai conseguir ela. Calma! Corre! O que é isso? Bora, gente! Ela tá indo pra trás, sei lá o que ela tá fazendo. Bora embora! O que é? Ela é ele! Ela não fugiu! Calma aqui! Gente! O que foi isso? Esse monstro, esse bicho me pegou. Calma, Márcia. Você tá bem? Tá tranquilo? Eu acho que tô. Gente, vamos voltar. Tá muito estreito aqui. A gente tem que achar Léo lá. Gente, eu peço pra vocês antes de voltar. Parar em algum lugar. A gente não pode parar. Se essa coisa voltar de novo... Vamos na praça. Eu acho que a praça deve ser mais movimentada. Eu não sei. E onde é que tem praça aqui, Sebasti? Eu não sei. Eu já não aguento mais correr. Você quer ficar mais cair? Não. Então vamos. Ai! Uma praça! Ai! Calma! Bora sentar ali. Ai, gente. Bora sentar. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar de ir pra casa. Sério. Real. Meu Deus. Tô muito preocupada. Meu Deus do Léo. Gente, onde o Léo pode estar? Gente, não tem nenhum sinal do Léo. Gente, eu não sei. Eu não consigo nem pensar. Gente, peraí! Gente, Évis? Ela tá parada ali. Ela tá parada ali. Ela tá parada? Sim. Oi, vizinha! Como foi? Eu também não sei. Ela tá parada ali. Tipo assim, parada. Eu até... Oi! 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 Eu vim fazer mais cookies pra vocês. Jura? Caramba! Como você sabia que a gente tava aqui? Eu tava passando por ali e eu vi vocês chegando. E eu resolvi oferecer. Gente, mas ela é sempre tão atenciosa com a gente. Vocês parecem tão cansados. O que foi que aconteceu? Se nem te conta, a gente veio correndo ali agora e tal. Sério? Mas ter te visto agora foi tipo meu anjo chegando na minha vida, sabe? E é que foi tão legal. É... Ai, eu quero ver se você descansou também. É, a gente vai te deixar mais tarde pra comer mais tarde. É, a gente vai te falar mais tarde, é. É, mas eu tô com fome agora. Deixa ele comer. Vocês também estavam com fome? Não, a gente não tá com fome. Eu tô com... Eu tô cansada. Por que vocês não descansam um pouco e comem? É, é porque a gente tá esperando uma pessoa aqui. É, mas eu fiz pra vocês. A gente vai comer, mas é porque a gente já está com a barriga cheia aqui agora, né? Tudo bem, tudo bem. Mas eu vou comer, eu juro. Muito obrigada, tá? Tchauzinho. Tchau. Tchau. Agora sim, eu acho ela muito estranha. Ela não disse que... Vocês acharam? Por quê? Gente, ela tá ali parada, olhando pra gente. Aí ela vem e ela vem com o cookie. E os cookies estão tão quebrados. Deve ter desmanchado no forno. Acho que não foi nada demais. Não, Sebastião, é muito estranho. É muito esquisito. Tá tudo muito estranho, gente. Ela, sei lá... Você viu que ela parou, tipo, pra falar? Será que é isso? Não, gente. É muita paranoia ser ela que tá seguindo a gente, né? Não, ela às vezes tá só pensando assim antes de falar. Não, não. Vai tomar. Gente, ó, você tá bem? Vamos pra casa. Vamos voltar, porque tá tudo muito estranho. Do nada a vizinha aparece. Do nada a pessoa cai atrás da gente. Ah, e é isso? Tá, gente, vamos. Vamos nessa aqui. Ai. Sebastião. Não era pra você ter pego, Sebastião. Por que não? Comi o outro que ela trouxe e tava bom. Mas olha o horário que ela fez isso. Sei lá, vai que ela colocou alguma coisa. Gente, é muito tarde da noite. Ela apareceu do nada com o cookie quebrado. Ela tava parada ali. Você ia comer? É até gostoso. Não, cara. Não, não é possível. Gente, vamos pra casa. E se o outro não aconteceu nada, por que ia acontecer? Ah, meu Deus, cara. Você é muito estranho. Porque eu só ando com gente estranha. Será que eu sou estranha? Gente, vocês ouviram essa voz? Pra onde é que a gente vai, hein? Acho que é pra lá. Ah, eu não sei. Pra onde é que a gente veio pro começo de conversa? Eu não sei. Eu tô perdida. Max, você tá ali, gente. Onde é que a gente vai? Eu não sei. Aqui tem muita rua. Vamos andando, gente. Vamos andando até chegar. Claro que a gente chega, né? Ah! Ai, gente. Será que a gente tá perto? Ai, olha. Aqui é onde a gente deixou as pernas do Léo. Ai. Ai, finalmente. Chegamos, caramba. Não. Se as coisas dele continuam aqui... Ele não apareceu ainda. Ele não apareceu ainda. Gente, eu tô... E agora o que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu tô completamente sem ideias onde a gente pode encontrar ele. Não dá nem pra ligar pra polícia. Gente, eu tô... E nem sair daqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô... Ai, gente. Eu acho que eu tô ficando desesperada, gente. Porque eu não sei o que fazer. Gente, pera aí. Vocês estão vendo essa zoada? Não tô. O que é isso? Olha! O carro tá ali. Acho que é o Léo. Acho que é o Léo. É o Léo. Meu Deus, Léo. Foi o Léo. Gente, Léo. O que aconteceu? Puxa isso aí. Léo? Léo? Você tá bem? Vem. Vem, Léuzinho. Vem. Vamos levar pra ele. Ai, na cabeça. Eu tô tonto demais. Léo, o que aconteceu? Onde você tava esse tempo todo? Eu não sei, Thalia. Eu acordei debaixo do carro. Tô tentando sair daí. O tempão. Onde é que você estava? Eu gritei, gritei, gritei. Mas não dava nem pra gritar direito. A gente tava te procurando. A gente viu seus negócios lá fora. E a gente foi lá pra fora. E várias coisas horríveis aconteceram. Eu nem te conto. Gente, foi eu que não te conto. Eu tava gravando o final da trollagem. E, de repente, eu senti uma pancada forte na minha cabeça. E, do nada, eu acordei debaixo do carro, tudo amarrado. Gente, esse negócio dele ter encontrado debaixo do carro é bem complicado. Porque, se o carro ligasse, alguém podia passar por cima dele. Gente, verdade. Meu Deus do céu. Não tá bem que tava quebrado, né? Enquanto você tava aí, aconteceu uma coisa bizarra, a gente encontrou um monstro. Alguma coisa até... Não sei, é muito esquisito. Uma coisa atrás da gente ainda me pegou. Monstro. Sim. Gente, que história é essa? Que negócio de monstro? Não, eu te juro. Ele, ele e ela, eu não sei o que é aquilo. Você é alienígena, eu não sei. Tinha uma parte do rosto branca, tava todo de preto. Cara, eles fizeram o que com você? O que foi que fez isso? Me pegou, me empuxou. E ele se movia muito estranho, ele rastejava, pulava, era uma coisa muito estranha. Não era humano aquilo. Era aí, não tem como não ser humano. Vocês já viram uma coisa não humana, além do manequim? Muitas coisas aconteceram. Então, aquilo era estranho. Eu acho que eu nunca vi algo daquele tipo. Gente, eu tenho certeza que pra acertar minha cabeça com algum objeto, com certeza foi uma pessoa, né? Mas, será que tem a ver, tipo, com essa pessoa que veio correndo atrás da gente? O monstro ia devorar. Se fosse um monstro, ele me devorava, ele me acabava, ele fazia alguma coisa comigo, me feria. Não batia na minha cabeça. Mas, uma pessoa, quem tá fazendo isso? Quem seria, tá perseguindo a gente e bateria em você? Por quê? Vocês já pensaram que pode ser um alienígena? Não. Ninguém pensou isso. Não. Alguém viu um clarão essa noite? Eu acho que dormindo assim, você não ouviu, não? Claro ou não. Eu tava dormindo também. Gente, você quer saber de uma coisa que eu acho? Eu acho que a gente tem que arrumar nossas malas e ir embora daqui, nem que esteja andando. Não sei. Não sei. É muito longe. Como é que vai andando, gente? Assim que amanhecer eu consigo consertar o carro, mas andando não tem como. Falta pouco? Falta pouco. Você promete toda hora e não conserta. Se vocês me ajudarem, você vai fazer mais rápido. Tudo bem, vizinho. A gente vai te ajudar. A gente vai me tirar. Vamos. Tchau. 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 Tchau.